10 detalhes nas histórias da Mizuki que a gente não viu É um vídeo diferente da Mizuki que eu tô muito curiosa pra ver esses detalhes Lembrando que ela é criada pela Mizuki E eu vou deixar esse personagem bem aqui Se você olha o nome dele, comenta aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Uou, oi gente, tudo bem? Como vocês viram na comunidade, eu fiz uma votação entre O próximo vídeo ser um vídeo longo normal Ou eu mostrando uns detalhes que eu coloquei nos vídeos Que talvez vocês não tenham visto E como os detalhes ganhou, esse vai ser o vídeo de hoje Espero que gostem Vamos lá O primeiro detalhe vai ser no vídeo Jack visita o Adam Eita Na parte quando o Jack chega na casa do Adam querendo Saber sobre o passado do Scoot Lá o Adam pede pro Jack se sentar e dar uma água pra ele Uma água Mas aquilo não era água em si, uma poção de cura Quando ele viu o Jack com aquelas olheiras por conta E ele foi lá e deu uma poção parecida com água pra Pras olheiras dele sumirem Uou, essa eu não sabia hein Eu não tinha percebido Ó lá Aí sumiram as olheiras dele Se não conseguiram ver, vejam o original Jack visita o Adam O segundo detalhe é as asas do Scoot Não sei se vocês perceberam, mas nos vídeos onde ele Está mais novo, ou seja, que mostram ele no passado Ele está com asas normais de demônios Igual da Lilith e do Derek Porém mas no presente as asas dele estão feias e aparentemente só o osso Isso é por causa da poção que o Adam deu pra ele Eita Não é limonada, a outra que é a cópia da doença do sangue Mesmo sendo uma cópia conseguiu destruir as asas dele ao longo dos anos E o impedindo de voar E o impedindo de poder esconder suas asas também Pra ele poder voar ele tem que flutuar o corpo com os próprios poderes Mas era difícil já que os poderes também estavam diminuindo Uma comparação dele mais novo sem ter tomado a poção Eita, verdade E ao longo dos anos ela destruída Nossa Não tinha tomado a poção e já tomou Olha, 40 anos depois Está só os ossos mesmo Como ela disse Eita, isso eu também não tinha percebido Agora o terceiro detalhe Não é bem um detalhe E sim um erro meu Tem alguns vídeos Principalmente memes Onde o Adam Está com o olho torto Esse está um pouco mais pra baixo Que o Outro Eu devo ter clicado em algum botão Sem querer E ficou assim E ficou assim por alguns vídeos Até eu perceber E ela está um pouquinho mais pra baixo E eu não achei mais nenhum vídeo com ele assim Mas provavelmente Tem mais Olha lá Está com o olhinho mais baixo O terceiro detalhe São as roupas da Lilith Antigamente ela usava algumas roupas mais básicas Pelo menos foi o que eu tentei fazer Não tinha muitos enfeites E mal sabia arrumar o cabelo pelo visto Assim que ela conhece a Amora Isso muda E no começo da relação delas Não mudou muita coisa Só essa aqui que foi a Amora Quem deu a Lilith Pra usar Depois que elas namoraram e se casaram Ela começou a ficar Mais estilosa Não tão estilosa quanto a Amora Já que ela gosta de algo menos Chamativo Diferente da Amora Vendo a diferença Parece que alguém andou arrumando O guarda-roupa da Lilith Acho que foi a Amora Antes de elas começarem o relacionamento E depois Nossa verdade Acho que a Amora que mudou O quarto detalhe é sobre os vampiros No vídeo é a casa dos vampiros Onde eles vão Pra essa casa com vampiros Porque descobriram A existência do Nathan Que é híbrido de um vampiro e de um lobo O que para os vampiros era um crime No vídeo tem uma parte Onde eles estão discutindo Então tem vários vampiros na cena Mas há uma diferença Todos eles estão com os olhos vermelhos Diferente do Levy E da Maya Mãe do Levy Por que disso? O Levy como é metade humano E metade vampiro Seus olhos Só ficam vermelhos Quando está irritado Porém como a Maya É um vampiro por completo Porque Ela não tá com os olhos vermelhos Como eles hein Porque os vampiros Que ficam mostrando esses olhos Só querem Mostrar que são vampiros E que tem poder Diferente dela Que não quer se mostrar pra ninguém Então ela deixa os seus olhos normais Uou Esse eu acho que eu tinha percebido Mas eu achava que era porque Eles estavam com raiva Ou algo do tipo E aí meio que ativava os olhos deles Agora o quinto detalhe sobre o Adam Não é um detalhe em si E mais uma curiosidade Para quem viu o passado de Lilith Para quem viu o passado de Lilith Sabe que a primeira aparição Do Adam no canal Foi lá Quando ele ataca a Lilith Sem mais Nem menos Mas se vocês notarem Esse é bem diferente do Adam atual Sabe por quê? A resposta é Vocês criaram o Adam Calma Eu vou explicar Esse demônio que atacou a Lilith Não era pra ser o Adam E sim um Demônio raivoso qualquer Mas Dos que eu postei essa parte Vocês ficaram em cima de mim Querendo saber se a Lilith ia se vingar Mas como ele era só Pra aparecer naquela cena Ela não ia se vingar Então eu precisava fazer Aquele demônio aparecer de novo E exatamente nessa época Eu tava em dúvida Sobre o Scoot ser O verdadeiro vilão Porque as razões Que ele tinha pra infinizar A vida dos filhos Não era lógica E sim sem sentido Então eu fui lá Pensando uma história Pra inocentar o Scoot O verdadeiro vilão Teria que ser alguém próximo dele E aí eu pensei Um irmão Aproveitei o você Desse demônio E Modifiquei do meu jeito E foi assim que o Adam Foi criado Por isso tem essa diferença O da esquerda Antes das mudanças O da direita É um meme do Mesmo ao momento Porém atualizado Ah Mas por que o rapo do Adam Ainda tá diferente Isso é história Pra outro vídeo Uuuu Então o Adam Foi criado Pelos inscritos Pelo que eu entendi Que da hora O sexto detalhe É do Rai Não sei se vocês perceberam Mas ele tem um olho marrom Controlar E assim ele conseguiu Fez tudo isso E a primeira coisa Que ele foi fazer Usando o corpo do Scoot Foi ir até a casa dele E acusou a Emily De traição Por conta dos olhos do Rai Isso tudo foi Pra separar a Emily Do Scoot Tentou fazer com que Ela odiasse ele O que não funcionou Já que ela notou Que aquele Não era o Scoot Se quiserem ir lá Ver o vídeo de novo Depois da explicação O link tá na descrição Antes e depois Nossa Vou lá ver depois Esse também Eu não Não tinha percebido Tipo O sétimo detalhe É sobre o Yuki Isso não se encaixa Com detalhe Mas eu queria comentar sobre Pra quem é raiz Ouviu praticamente Todos os vídeos Provavelmente vai se lembrar Dessa antiga roupa Ah A roupa amarelinha Que ele usava O Yuki usava lá Em 2020 Queria comentar sobre Essa parte cinza Nas pernas dele Algumas pessoas Devem achar Que é uma calça embaixo De um short Mas não é Isso é uma meia calça Hoje em dia Eu não gosto De ter colado Esse tipo de roupa nele Porque conhecendo Agora melhor o personagem Eu percebo que Ele não usaria Uma meia calça Quem usaria Seria o Yuki reverso Assim também como o short Ele usaria bermudas E não shorts O resto eu acho Mais a cara dele A camisa amarela E as luvas Por isso hoje em dia Ele não usa mais Minhas calças Ou shorts Somente roupas Que eu vejo Que são mais A cara dele Meio bobo isso Mas eu queria Comentar com vocês Nossa eu lembro Muito dessa roupa Dos primeiros vídeos O oitavo detalhe É sobre o Derek Não é bem um detalhe Também Mas é uma coisa Que estão me Perguntando bastante Então eu vim esclarecer No vídeo Conhecendo os pais Do Derek Partiu Onde os pais E o irmão do Derek Que vão visitar ele Depois de muito tempo Sem ver Nesse vídeo Só dá em treta Principalmente Na parte 2 Bom Tem uma hora Que o Scoot Contra o lado Tenta acabar com a Mizuki O Derek Acaba ficando furioso Se transforma E se transforma Nesse negócio Depois desse vídeo Essa transformação Raramente aparece de novo E é isso Que estão me perguntando Por que essa transformação Nunca mais apareceu Porque eu acho Que ela não tem sentido Além de ser muito Detalhada Eu lembro que eu quis Que ela fosse detalhada Porque Seria a verdadeira forma De um demônio Sei lá Resumindo Eu desisti Dessa transformação E optei Por uma mais simples Que é essa Que vocês estão acostumados Onde Somente muda os olhos Aparecem algumas linhas No rosto E de vez em quando As asas aparecem também Algo mais simples E sem nenhum exagero Vocês preferem A antiga ou o novo? Ah Eu gosto mais do novo Hein? É tipo A versão 1 E a versão 2 Eu acho que a 2 É mais slim Digamos assim O novo detalhe Que é sobre Alguns cenários Eu não sei se vocês perceberam Mas alguns cenários Não são do Gacha Isso é porque Alguns foi eu mesma Quem fiz Eita Eles não ficaram incríveis Mas eu gostei bastante Um dos primeiros Que eu fiz Foi esse Que aparece no vídeo Nossa Mas eu gostei muito Procurando os pais biológicos Ele é bem básico Mas eu gosto muito dele Infelizmente Quando eu troquei de celular Lá no passado Eu acabei Perdendo ele Então eu não tenho mais ele No mesmo vídeo Eu também fiz esse cenário Mas é mais básico Do que o outro E esse foi No dia que visitou Adam Esse não foi 100% Feito por mim Essa parte roxa É do Gacha E o fogo Não fui eu Quem fiz Vamos concordar Que o fogo É muito difícil De fazer Agora no vídeo Era pra ser Só o aniversário De dois anos Do Cameron Eu fiz uns 10 Só pra esse vídeo O primeiro Acho que foi esse Que o Jack Tá lá No inferno Foi muito difícil De fazer E ainda Não ficou do jeito Que eu queria Depois foram 7 cenários No reino das fadas Segundo ao ar livre Mas não tem a barra Como diferenciar Verdade Essa que eu lembro Que tem vários cenários Diferentes Depois tem tecnicamente Três cenários Que são dentro Da mente da Mizuki Que ela entra lá Pra libertar seus poderes Não foi difícil Na hora de fazer Mas na hora de editar Foi Por conta dos arbustos Que tinha Que mudar De lugar Pra aparecer Cenários diferentes E depois fiz A masmorra E outro cenário Na lava Esse foi bem difícil Por conta de ser Um penhasco E a maioria Achou que ela Caiu na lava Mas na verdade Ela caiu Das pedras Que não aparecem Num cenário Justamente Por ser um penhasco Todos os cenários Eu ainda tenho E o último Que eu fiz Foi o altar do rei Lá no vídeo As doenças do escute Da Emily Também ainda tenho Todos os cenários Que eu já fiz Mas eu lembro de todos Só não lembro daquele Acho que é o primeiro Que ela mostrou E pra terminar O décimo detalhe Que é esses corações No rosto da Marley Aquilo são as marcas Que todo cupido tem E como ela era Uma cupido Antes de ser rainha Essas marcas Ficam aparecendo mesmo Ela pode tirar Mas ela não quer Porque gosta de lembrar Que já foi um cupido Muito fofinho Aqueles coraçõezinhos E esses foram Os dez detalhes Que eu coloquei nos vídeos Uou E esses foram Os dez detalhes Confesso pra vocês Que a grande maioria Eu não tinha percebido E eu gostei muito Dos cenários Que a Mizuki fez Realmente O Gacha Principalmente pra Mizuki Que faz muitas histórias Meio que fica limitado Os cenários Porque é tudo Muito repetitivo Então basicamente Pra dar essas mudanças E fazer tipo Outros lugares Nas histórias Tem que aí Tá criando os cenários E ficaram todos Muito legais Gostei demais Esse vídeo Super top aí A criação da parte dois Pra gente saber Mais detalhes aí Da história Que eu acompanho Desde o começo Sério É muito da hora Ver toda a evolução Da história E aonde Ela chegou A Mizuki é muito criativa E eu sempre falo Quando a gente termina Alguma temporada De alguma história dela Que eu fico Boca aberta Com a criatividade Que a Mizuki tem De tá meio que ligando Uma história na outra Depois elas se conectam E ficam super super legais Muito muito obrigada Por você Por deixar a gente Tá aqui reagindo As suas histórias Mizuki E eu peço pra vocês Ir lá no canal dela Apoia ela sempre Gente O link sempre vai estar Aqui no primeiro comentário Fixado Vão lá Deixar o like E se inscreva O like Comenta qual detalhe Que você não sabia Fechou Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui Tchau